Pessoal, estamos arrumando as malas. Bom, aqui tem algumas lavadoras aqui, ó. Isso aqui é a My Tag Platinho, não tá focando bem aí, focou. Queimbra Elite Series 32, Insignia. Essa tampa dela aparece bastante com a da LMC-14, WE, Sansonite e a Whirlpool 2.1. Cadê a Active Wave Cargo? Active Wave Cargo aqui, ó. Esqueci de mostrar ela. Aqui é a Samsung... Como é o nome dessa bichinha aqui? Sa-21. Tem vários lavadores da linha Sa bem aqui. Só que a gaveta ela não deixa. Tem aqui a Sa-41. Sa-31. 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 Vou mudar pra pegar o flash aqui. Essa aqui, ó, é uma das lavadoras que vocês mais gostaram, ó. Sa-51. Less noise bottom, né? Que é pra poder... Diminuir o barulho, né? Ela diminui o barulho sem alterar a velocidade. Uma tecnologia bem alta aí. Tem aqui a Sa-61. Agitador de seis pás. Ela tem um multifuncional, a Sa-71. Ou, a Sa-61 tem um agitador multifuncional. Essa aqui, Sa-71, ela tem um agitador espiral mesmo. Né? Ali tá a Sa-01 e não vai dar pra mostrar. Ela tem muito. Não vai dar pra mostrar. Eu vou pegar essas daqui e enfiar aqui dentro. Enfie. Essas duas também enfia aqui dentro. Aí só fechar aqui o esconderijo. Vai tá imperceptível. Né? Então é isso aí, gente. Valeu, falou. Parcelas de 990.